Olá pessoal do canal Andréia Pedra Especiosa. Gente, estava com saudade de todos vocês. Obrigada por tudo. Graças a Deus meu pai está um pouco melhor. Eu ainda estou com alguns problemas particulares e também passando um pouco de mal. E hoje eu quis sair um pouquinho para esparecer a cabeça e vim aqui nesse local lindo aí para vocês. Então, eu quero desde já deixar meu agradecimento a todos aí que estão torcendo por mim, estão orando, dando força aí. Continuem as orações porque eu estou precisando. E vou aproveitar aqui, vou mostrar um pedacinho aqui para vocês como é o cascalho aqui, tá? Ó. É um cascalho muito bonito, muito bom de ser trabalhado. Vou andar aqui porque tem que ter cuidado, as pedras estão lisas. Muito lisas as pedras. Olha aí. Então, eu resolvi gravar para vocês verem a beleza aí desse lugar. Olha aqui. Vou olhar. Olha aí. Uma opala bonita até. Aqui tem muita opala. Muitos cambochões, muito topázio. Tem também diamante, mas é um serviço mais árduo, né? Para fazer. Ó, que belezinha. Muito linda. Uma pedra mesclada. Tá? Olha aí. Muito bonitinho. Olha aí. E vamos dar mais uma olhadinha aqui. Como eu disse, tem muito cambochão também, ó. Muitos cambochões. Não sei se meu celular está focando aí. Porque para mim aqui está tudo escuro. Ó, vem uma borboleta aqui. Que belezinha. Vamos lá. Vamos dar mais uma olhadinha. Então, galera, desde já meu muito obrigado a todos aí. É... Eu preciso de cada um de vocês aí. Eu preciso de cada um de vocês aí. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Deixa eu pegar uma pedrinha aqui. Deixa eu ver. Tá com matinho. Olha aí. Muito bonita. Então, galera, é isso aí. É... Não repara a maneira que eu estou filmando. A voz. Porque vocês têm o costume de me ver sempre alegre. Sempre divertindo. Sempre sorrindo. Mas, como eu disse, tenha paciência. Porque tudo volta normal. Em breve tudo aí vai estar normal aí no canal. E, se Deus quiser, vamos passar por mais essa. Mais uma luta. Porque as lutas vêm para a gente ser vencida. Graças a Deus a gente está vencendo uma a uma. E eu espero vencer todas. Então, conto com a ajuda de cada vocês. Continue aí no propósito aí. Orando aí pela minha família. Pelo meu pai. É... E fica ligadinho no canal. E, em breve, tudo volta ao normal aí. Eu vou estar filmando aí muita coisa top aí para vocês. Se Deus quiser. Então, é isso aí, galera. Eu fiz esse vídeo rapidinho. Para deixar meus agradecimentos a todos vocês aí. E pedir que Deus abençoe todos vocês. Porque vocês têm honrado de serem irmãos em Cristo. Então, galera. É isso aí. Fica com Deus. Esse é mais um vídeo aí. Da Andréia Pedras Preciosa. Beijo no coração de todos vocês. Amo todos vocês. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau.